Quem é? É o anônimo! Novo hit, diferenciado, vem que vem Vai ir, vai ir, vai ir, vai ir Já tá louca de barinha, enviando na minha Na frente do paredão, vem jogando na sentinha Eu adorei minha má, ela no tumba radacar Se prepara, tu marredo hoje pra te pegar Esse é o novo hit que é danada pra dançar No tumba laga tumba, no tumba radacar No tumba laga tumba, no tumba radacar No tumba laga tumba, no tumba radacar Tumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbalagatumbal Tá gostando, tá? É que o baile até cá Novo hit Vem que vem Brrr, brrr Vai ir, vai ir, vai ir Vai ir, vai ir Aê! Tinha voz na produção Pelo VIP com o outro Solta mais uma que é explosão Respeita, tá? Já tá louca de barinha De viagem na minha Na frente do paredão Vejo alguém na minha sentinha Eu adorei minha marca Ela no tumba la datá Se prepara, toma reto hoje Pra te pegar Esse é o meu funk Que é danada, vai dançar No tumba lagartumba No tumba la datá No tumba lagartumba No tumba la datá No tumba lagartumba No tumba la datá Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tá gostando, tá? Tac, 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 tac Tac, 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 tac Tumba, Tumba La Gata Tá gostando só Tá, tá costando tá Tá, tá costando tá Tá costando tá Eu tô para de cá Eu tô para de cá Eu tô para de cá